Próximo a chegada da quarta temporada, a Ubisoft decidiu compartilhar algumas atualizações no tópico de proteção ao jogador. Desde novidades no Uncheat, sistema de reputação reformulado, moderação de chat de texto com o IA e até mudança no Maltstrap teve no meio. Só que antes da gente começar, alguns avisos semanais. Já tá disponível a headgear exclusiva do conjunto lendário do Bucky para os assinantes do Membership, e graças ao Halloween essa semana tá rolando desconto em alguns itens temáticos de Halloween, e dois pacotes estão com 20% de desconto também. Referente ao Doctor's Curse, essa semana já tá disponível o novo desafio da headgear do Cap'n no passo de batalha, e os últimos drops da Melusi ficam liberados ainda essa semana pra galera do Twitch Drops. Agora falando do que importa, a Ubisoft soltou um novo artigo do proteção aos jogadores, que é o momento que eles reservam pra falar do anti-hit, anti-toxicidade e tudo mais. Da mesma forma, por exemplo, que eles fazem com o Designer's Notes pra falar dos balanceamentos, eles fazem aqui com proteção ao jogador. E nessa atualização de outubro, eles comentaram muitas coisas. A começar que eles notaram uma redução geral nos cheaters nessa temporada se comparado com a Season 2, o que não é muito impossível, até porque a New Blood ficou infestada de cheater, então algo pior do que isso é complicado. Mas falando sério, eu mesmo tenho pego pouquíssimos cheaters nessa temporada, a galera vive comentando que tá pegando vez ou outra também algum cheatado em partida, mesmo com mais de 3 mil contas terem sido banidas só nesse mês de outubro, então ainda tem muita coisa a ser feita. De acordo com os devs, a primeira semana de Twin Shells tornou quase todas as trapaças indisponíveis e o número de denúncias de cheaters diminuiu de forma brusca, graças, claro, à nova atualização que eles fizeram do fortalecimento binário no começo dessa temporada. Essa foi apenas a primeira parte das atualizações que eles estão preparando, eles mencionaram que já estão testando o protótipo da próxima atualização do sistema QB e em breve teremos mais informações disso. Que pra quem não sabe, sempre quando você abre o jogo e ele pede pra você reiniciar, esse é o sistema QB gerando uma nova build do jogo no seu PC pra complicar a vida dos cheaters. E pra quem gosta de conferir, aqui tá o gráfico com todos os banimentos desse ano com mais de 100 mil contas banidas por cheat nesses últimos 9 meses de jogo. Número bem alto, hein? Falando agora do mousetrap, que é o momento que os jogadores de console ficam interessados, a Ubisoft comentou que recentemente foi lançada uma atualização que aumentou a velocidade de detecção de adaptadores de mouse e teclado. E também que essa atualização serviu pra diminuir o número de falsos positivos, que são jogadores que tomam punição pelo mousetrap mesmo jogando de controle. Além disso, eles confirmaram que eles estão testando uma atualização no mousetrap pra aumentar o número de dispositivos que são reconhecidos, porque tem alguns modelos de adaptadores e macros que ainda não são detectados pelo mousetrap. Além do mais, nesse artigo foi confirmado que o crossplay entre o PC e os consoles tá previsto pra chegar na quarta temporada em dezembro. E eles voltaram a comentar sobre a nova punição do mousetrap, que vai jogar os jogadores com adaptadores pro mesmo lobby dos jogadores de PC. Durante 90 dias, ou 3 meses, os jogadores ficarão no mesmo server que a galera do PC e terão que jogar com e contra jogadores nativos de mouse e teclado. E o pior, jogando de adaptador com o patrão de recuo do PC, que é bem maior que o aplicado nos consoles. Então essa vai ser uma baita punição, mas uma punição que pode acabar afetando as partidas da galera do PC que não tem nada a ver com isso também. Dia 17 de novembro, na revelação da Season 4, teremos mais detalhes de como isso daqui vai funcionar. Outro tópico atualizado nesse artigo foi referente à toxicidade. A começar foi confirmado que na Season 4 em dezembro teremos o novo sistema de reputação reformulado, que os devs estão atualmente no processo de balanceamento do sistema, mas que ele tá previsto pra próxima temporada. Então agora é esperado que o sistema de reputação funcione muito melhor e de uma forma mais simples e transparente. E de acordo com os devs, agora o sistema vai monitorar primeiro a negatividade e depois a positividade. E o mais legal disso tudo é que o sistema vai ser muito mais rigoroso. Então se você tiver uma reputação muito boa, sempre jogar bonitinho e ajudando a galera, se você der um TK ou tiver uma ação negativa, você ainda continua no exemplar, ou na reputação que você esteja, porque apenas ações recorrentes vão te afetar agora. Então se você der muito TK, muito fogo amigo reverso, enfim. Diferente de como funciona hoje, onde se você denunciar um cheater da que seja, você já perde reputação. Então agora o sistema vai ser muito mais exigente, as denúncias não vão afetar a sua reputação direto. Primeiro elas vão ter que ser verificadas para ter certeza antes de atualizar a sua reputação. Quando o cara tiver muitas ações relacionadas a VoIP ou comunicação tóxica, ele vai ser silenciado automaticamente. A interface do sistema de reputação vai ser completamente refeita para que ela fique muito mais simples e forneça todas as informações de posições e comportamentos problemáticos. E olha isso, os impactos, como não conseguir jogar ranked ou receber recompensas pelo seu bom comportamento, nada disso vai entrar em vigor até que o sistema de reputação saia da versão beta. E como isso ainda não tem data para acontecer, apenas em 2025 adiante. Outras novidades que os devs trouxeram antecipam algumas mudanças da Season 4. A começar, agora em dezembro, os jogadores do PC terão um filtro com inteligência artificial, o que quer dizer que se você mandar algo muito preconceituoso, a mensagem vai ser censurada ou até quem sabe removida do chat de texto. Essa vai ser uma moderação automática, então os devs estão agora no processo de balancear isso para que o sistema pegue termos justos, para a galera não ficar abacalhando a partida, mas também não ser um sistema tão sensível que você não pode falar nada no chat de texto. Eles até comentaram sobre qual será o limite do aceitável, dizendo E olha isso, mano, todo vídeo tem gente que me envia mensagem dizendo que recebeu punição por ter caído da partida e não conseguir reconectar depois, né? Pois bem, a Ubisoft confirmou que eles estão trabalhando num sistema que vai reduzir a penalidade dessa galera, então ao invés de você tomar horas ou dias de punição, você levaria alguns minutos só, por exemplo. Claro que o grande problema disso, como todo mundo deve imaginar, é que vai ter gente que vai se aproveitar do sistema para ficar abacalhando a partida e não ser interrogado pela cavida, por exemplo. Então o principal desafio que os devs estão enfrentando é identificar quando foi uma desconexão intencional ou não essa queda, e reduzir as punições de quem caiu naturalmente de verdade. Esperemos que eles não demorem muito para liberar isso, porque é uma novidade muito, mas muito positiva para o jogo. E por fim, eles também falaram de algumas atualizações e dados relacionados com o Fogo Amigo Reverse, mudanças essas que eles fizeram no começo da temporada e a gente já cobriu aqui no canal, então não faz muito sentido ficar pontuando aqui de novo. Porém, com o Mod Streamer, que é um sistema exclusivo do PC que esconde o seu nick verdadeiro, tivemos mudanças. No começo dessa temporada, a Ubisoft mencionou que eles alteraram a validação de apelidos do Mod Streamer, tornando o sistema muito mais robusto e removendo 12% de todos os apelidos em uso naquele momento. Os nicks foram resetados para Recruit, ou Recruto em português, já que tem muita gente que usa o Mod Streamer para colocar nick nazi ou racista de alguma forma. Sem contar os engraçadinhos que colocam Pediri para ficar brincando com o caso do rapper Diri, que está sendo investigado por uma porrada de crime um mais nojento do que o outro. Então é complicado, mas agora o Mod Streamer deve estar mais calibrado para counterar isso. O link para você acessar o artigo completo com todas as informações e detalhes vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem muita promessa que os devs colocam nesses artigos e eu tento sempre filtrar apenas as notícias mesmo, mas para quem quiser ver, o link vai estar aqui na descrição. No geral, a Ubisoft já trouxe mudanças boas nesse patch de mid-season, liberou atualizações positivas para o competitivo em 2025 e agora isso daqui. Não sei vocês, mas isso me anima bastante para o que está por vir na Season 4 e principalmente para o ano 10. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo, considere se tornar um membro aqui do canal GC Gamer para receber acesso a uma série de benefícios exclusivos como assistir vídeo com antecedência e fazer parte dos vídeos como essas pessoas lindas aqui do meu lado também estão fazendo. No geral, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.